Cidade dividida, de um lado os corações vermelho-azul, Muirapimima. No outro a paixão vermelho-amarelo, a tribo Munduruku. E em noites de competição, o amor pela cultura popular em Juruti fica ainda mais visível. No último sábado foi assim, o tribódromo tremeu com a energia das apresentações. Obrigado, sou vocês que estamos aqui, vivenciando, estando com a gente da melhor maneira possível, transmitindo para o mundo, e isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro. A Munduruku abriu a grande noite do Festribal, com o tema Brasil, não silenciará nosso canto tribal. Sejam bem-vindos a Juruti. A partir de agora, já começou um espetáculo, que certamente será uma experiência única na vida de cada um de vocês. Nota! Nota! As minhas expectativas foram as melhores, acredito que eu fiz uma boa apresentação no meu item, e estamos aí na expectativa de ganhar mais um ano. Mas a noite foi mesmo da vermelho-azul, Muirapimima, campeã 2019. Com o tema Legado Indígena, a tribo conquistou sua nona vitória no Festribal. Luz Neon, coreografias de Tirar o Fôlego e músicas marcantes, que levantaram a galera da Fribu Muirá. A expectativa é porque você fez um trabalho muito bom, fez todo o ensaio, toda uma programação que foi feita para desenvolver hoje na arena. Então, hoje é o espetáculo, hoje é o desenrolar de todo o trabalho. Tudo isso é que eu me divirto, eu tenho amor pela tribo, eu gosto de dançar. E bem, Vitória, por aí, o que é que tu acha? O que é que teu coração está sentindo? Meu coração está me dizendo que vamos ganhar. E todo esse espetáculo foi visto em dezenas de municípios paraenses na telinha da TV Cultura, e também mundialmente na transmissão online no Portal Cultura. E aí E aí